Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 9 a 14 Naquele tempo Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros Dois homens subiram ao templo para rezar, um era fariseu, o outro cobrador de impostos O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo Ó Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens Ladrões desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos Eu jejudo às vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda O cobrador de impostos porém ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu Mas batia no peito dizendo, meu Deus tem piedade de mim que sou pecador Eu vos digo este último voltou para casa justificado e o outro não Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado Querido irmão, querida irmã, nosso senhor ele ensina através de pregações Quando ele fala dos assuntos, ele ensina quando faz os milagres Ele ensina quando conta parábolas Observando as coisas que aconteciam, o comportamento das pessoas Ele criava estas histórias e estas serviam para o crescimento, o conhecimento da fé nas pessoas Então, é muito importante a gente entender que as parábolas são criadas por Jesus como um recurso de formação Um recurso pedagógico A parábola que está diante de nossos olhos hoje, ela é muito oportuna Inclusive nesse tempo de quaresma que estamos vivendo Estamos terminando mais uma semana da quaresma E esse tempo pede mudança de vida, transformação do coração E nessa transformação do coração existe uma virtude importante a ser praticada Que é a da humildade O fariseu todo orgulhoso, o publicano pecador que tinha muitos erros, muitas falhas em sua vida Na realidade os dois falaram a verdade Só que o primeiro, aquele fariseu, ele estava tão convencido da sua virtude Porque cumpria todas as obrigações Mas ele se tornava juiz dos outros O outro que era pecador, precisava converter-se, mudar a sua existência Mas ele deixava Deus entrar Quando ele bateu no peito A impressão que a gente tem é que ele estava batendo na porta do céu E essa porta se escancarava para ele Humildade Eu não preciso ser menor do que aquilo que eu sou Nem devo ser maior do que aquilo que eu sou Antes Ser do tamanho que eu sou Humildade lembra humus Lembra fecundidade A pessoa que é humilde Ela é fecunda Ela deixa a semente da palavra de Deus frutificar em nosso coração É a palavra de vida eterna A pessoa que é uma 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 pessoa que é uma